Bom dia! É, tô cansada. Sou dedicada assim, é que eu só estou cansada. Galera, meu cabelo tá ruim. Minha cara tá ruim. Eu estou horrível e... É a vida, seguimos na competição. Pinheiros está em terceiro colocado, tá? Curitibano, Minas e Pinheiros. Hoje é dia de... Sangue. 200 costas, sem livre. Milik feminino, 800 masculino. E... Deve ser umas 6 e... 45, 6 e 50. A gente tem que estar lá embaixo às 7 horas. Normalmente a gente está lá embaixo às 6 e 40. 40. Vai ficar zoando meu sotaque? Sotaque de... Não pode falar, Flávio. Quase que eu falei. Já chegamos no clube, já aquecemos. Já acabei de colocar meu traste. Meu traste lindo de raio. Vou botar na primeira e segunda prova. Nossa, que gata que eu estou... Ai, desculpa a minha boca. Nossa, estou muito linda hoje. Meu Deus, olha isso. Agora eu vou descansar, comer alguma coisa, que eu não trouxe nada para comer. Não sei o que eu vou comer. Oi, galera. Galera, já nadei 200 costas. Foi aquele show lindo meu. Foi bom para o momento, mas não foi bom para eu, em si, na vida de atleta. Mas por um momento foi bom. Agora eu vou nadar sem livre. O Matheus também vai nadar sem livre. O Theo também vai nadar sem livre. Para, Matheus. E agora a gente tem que quentear o cabelinho para ir nadar sem livre. E de tarde eu vou nadar o revezamento. Tem que falar o seu Instagram. É... Estamos indo para o valizamento, nós três que vamos andar sem livre. Estamos voltando para o hotel com a primeira leva. E hoje de tarde tem revezamento. Vai ser eu, Lulu, Lulu. Aquela ali, a Reis e a Yasmin. Voltando. Aí, gente. A gente desceu na correria. Porque a gente falava que a saída era 3 e 40, mas não. A saída era as 4. Nossa, vocês me apressaram, bicho. Agora sim, estamos indo para o clube. E... E daí? Estamos indo a pé para variar. Daqui a pouco a gente chega, ativa. Cai na água. Vai começar as finais. Já aquecemos. E agora vai começar as finais. E o heavy é de... Nossa, vai demorar muito. Porque hoje tem miliki feminino e 800 masculino. Gente, estou aqui com a Natália. Né, Nath? É. E estamos aqui na final. Você pegou o final, Natália? Porque eu não peguei nenhuma. Não participou do heavy. Só tem mais amanhã. Graças a Deus que eu não aguento mais. Graças a Deus, se mandam. Eu tô, eu tenho aula. Fala, gamers e não gamers. Amanhã tudo bem feito. Agora você continua. Agora você pega a final. Ai, aí você tem que cortar o vídeo. E aí? Suar? Sérgio passou o pinheiro. Estamos em quarto. Por, tipo, 30 pontos. Gente. Tá doendo. A tia tá fazendo massagem. Então, vai para os vlogs de Tia Reis. Tia Ju, gente. Quando ela fala que Zé mude. Quando ela fala que Zé mude. A gente vai cair. Ai, eu não vou segurar o zoom. Quem ganha? A Nichelle é o cenedone. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Tô com muito frio, muito frio. Tô tentando tomar um banho quente. A gente nadou o heavy. Pegamos o quarto lugar. Ficamos, tipo, dois segundos do terceiro. É isso, galera. Não dá pra filmar no banheiro. A etapa de hoje doeu foi uma etapa doída, longa, cansativa, exausta. Todo mundo ficou bem cansado depois dela. Agora já são dez e meia, né? Dez e dez. Dez e dez. Tá todo mundo podre. Mas amanhã tem nossa última etapa. E aí a gente vai com tudo nela. Tem a principal prova de muitas pessoas. E é isso. Esse vlog vai continuar amanhã. Bom dia! Gente, hoje é o último dia de competição. Sábado. Já estamos indo pro clube. Minha voz já tá ficando pouca. Hoje é dia de... Sem peito. Quatrocentos, borbos e quatrocentos livres. Eu só vou nadar com quatrocentos livres. Ela também. Sai. E a Lulu também. Estamos na frente do hotel. Olha que top. Todo mundo com pinheiros. Chegamos no clube. Aqui, daqui a pouco a gente vai descer. Vamos fazer a ativação. Tô cansado desse... Já é a tarde. Já são, tipo, duas e pouco. Dois e vinte e oito. Então é isso. A gente tá chegando pra segunda etapa. O clube não tá aberto porque tá muito cedo. São duas da tarde. A gente tem que sair do hotel porque fechou o check-out. Sei lá como se fala. E a gente já aguardou as malas no ônibus. E tamo esperando. Vamos ver o que vai acontecer. Na moral. Tem que ficar aqui na frente esperando. Nossa, essa música é muito triste. Vamos ficar pra baixo. Não é isso. Não, vamos ficar pra cima. Vamos ficar feliz. Uma música top. A gente conseguiu entrar no clube. E agora tá só... Ai, gente. Literalmente. Tipo... Oi! 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 Saiu, graças a Deus! Calor do inferno! A gente teve que vim de... Que agasalho! Que fofo! Não vai dar oi? É só isso? Não vai aparecer. Apareceram, cara! Oi, gente! Tô, virei youtuber! Nossa, tem que enxergar isso. A gente tá vendo a final. Tô nas últimas provas. É a última prova? Ai, gente! Tá acabando esse braço, graças a Deus! Graças a Deus, nada. Eu não quero ver a escola. Cusar braço, merda! Não quero ver a escola. 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 Ó o Bozolo aqui. Bozolo! Aparece no vlog, Bozolo. Sucesso! Último dia de braço! Vem, vem, vem! Oiêê! Não, foi legal! Legal! Beijo lá do curativo! Deixa o like. Deixa eu tirar uma foto. Agora a gente vai torcer pro revezamento. の ELA Ó o Leó! déb é rsas! Lele, ó, lele, ó, lele... PNI ARA! Um, dois, três... Vai, Giovanna! Vamos reis! Boa! Boa! Porto! Dancer! Curitiba! Mano, tá muito bom essa torcida! Vai! 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 Vai, 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 vai. Vai! Laleu, laleu! Laleu! Nanamia! Aloha! E reparos! E aí, Curitibano? E aí, Curitibano? Jacaré não fala! Jacaré não fala! Jacaré não fala! Curitibano ganhou a competição, segundo Minas, terceiro, quarta Grêmio Náutico e quinto Pinheiros. Aí, a gente foi Curitibano versus Pinheiros, Corinthians e Minas. Jacaré não fala! Gente, o Minas vai invadir o Curitibano. Agora a gente vai ter uma viagem de 10 horas para São Paulo. 10 horas de viagem agora! Parece o meu canal! Oi, galerinha do canal! CSI vacilou! CSI vacilou! CSI vacilou! Está todo mundo se juntando com o Minas contra o Curitibano. Está gravando tudo! Gente, chegamos no MEC! E agora a gente vai jantar gostosinho e depois vamos para a viagem. Gente, foi essa a nossa competição! Curte, comenta, compartilha! Não se esqueça de se inscrever no canal! É isso! Dá o joinha! Dá o joinha!